Conita, você trouxe as passagens, não trouxe? Trouxe sim. Estão aqui no casaco. Tá, pega logo, por favor. Estão aqui, aqui. Jack, essa menina é igual à minha filha. É a mesma menina que você viu no escritório do advogado. Não será alucinação? Não, não, Jack. Eu não estou vendo coisas. É ela. A dona do cassino, Maria Alessandra Mendonça, e aqui ela é minha filha. Não, espero. Não, não estou enganado, Jack. Mas ela vai saber quem eu sou. Me deixa. Voltando para a Ilha Dourada, Maricruz Olivares. Eu acho que o senhor está equivocado, senhor Narváez. Eu sou a Maria Alessandra Mendonça. Não. Você é a Maricruz e essa é minha filha. Não toque nela. Essa menina é minha. Ela é só minha. A menina é dos dois. Por que diz isso? Porque você mesma me fez saber no escritório do advogado, Maricruz. Não me chame de Maricruz. Eu sou Maria Alessandra Mendonça. Quantas vezes eu vou ter que repetir. Para mim, não há dúvida. Você é a Maricruz Olivares e essa menina é minha filha. Não é sua filha. Quando quiser, eu posso mostrar a certidão de nascimento para ver que não tem o seu nome. Faça o favor de sair daqui. Não fique me incomodando. Sou uma cliente da companhia aérea para a qual você trabalha. Eu sou uma passageira e você não pode me incomodar. Me deixe em paz, senão eu vou ser obrigada a procurar outro meio de chegar à Ilha Dourada. É a minha filha. É a minha filha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então na sua casa? Na minha casa também não. Então me diz onde? Vá ao cassino. E que fique bem claro, na minha casa você não entra de jeito nenhum. Isso veremos. Onde minha filha estiver, eu entro por bem ou por mal. Eu já disse que não. Eu não acho que você queira ir pra casa da amiga do governador da Ilha Dourada. A amiga do governador? Por que não? Eu posso ser amiga de quem eu bem entender. Vamos, Juanita. Vamos sair daqui. Ele já sabe de tudo. Não tem mais dúvidas de que eu sou a Maricruz Olivares e que a Lupita é filha dele. Não preciso mais continuar me escondendo nem negar a verdade. Mas agora vai ser pior pra ele. Vou fazer-lhe sofrer como nunca imaginou. Muito mais do que ele me fez sofrer. Vai se arrepender de ter descoberto a verdade e ter encontrado a Maricruz Olivares. Otávio, o que foi? O que ela disse? Ah, não quero nem saber, Eduardo. Por que? Ela te deu um fora, por acaso? Ela é uma cínica. Como pode ter se transformado dessa maneira? Aquela descarada acabou de me confessar que é amiga do governador da Ilha Dourada. Tá, tá. Fica calmo. Quer saber? É melhor se afastar dela. Lembre-se que peixe grande come pequeno. Bom, se ela tem o governador, eu tenho a filha do governador. E daí? Além do mais, fica frio. Raciocina. Você abandonou, né? A Maricruz é jovem, bonita, não tem direito de reclamar de nada. Eduardo, não se esqueça de que ela que está reclamando sem precisar de nada sabe perfeitamente como vive. Você tá afirmando ou me perguntando? Olha, ela surge de repente do meu passado só pra complicar a minha vida. Por uma razão. Está com ciúme. O que você tem? Você não entendeu? Não. Eduardo, é muito simples. Essa mulher, no fundo, me ama. Continua apaixonada por mim. Você sabe estar butando. Então, você faz mais uma vida, porque alguém te deixou herido neste mar? Quando o coração não sabe navegar. Deixa eu ouvir. Legenda Adriana Zanotto